Durante as férias escolares, muitas famílias optam por descansar curtindo uma viagem e, nessa hora, cresce o movimento nas rodoviárias de todo o Brasil. Para quem vai viajar de ônibus durante o período de férias, é importante estar atento aos direitos e deveres do consumidor para evitar possíveis dores de cabeça durante a viagem. De acordo com o gerente de fiscalização do Procom Tocantins, Magno Silva, o consumidor precisa estar atento às informações no verso do bilhete. E, em caso de atraso, escolher se quer ter o valor do bilhete restituído ou se vai aguardar um novo veículo. Olha, é importante que, quando o consumidor compra o seu bilhete de passagem, que ele já fique atento a todas aquelas informações que constam no verso do bilhete, porque ali traz muitos deveres e direitos dos consumidores. Se, porventura, o consumidor for viajar e tiver algum atraso no ponto de partida, e esse atraso for superior a três horas, o consumidor já tem o direito de ser embarcado em outra empresa ou ter o valor que ele pagou pela passagem restituído de imediato para que ele possa comprar a passagem e viajar em outra empresa. Cabe ressaltar que essa decisão cabe exclusivamente ao consumidor. Ele que vai decidir se ele quer viajar em outra empresa ou se ele quer receber o valor que ele pagou e comprar a passagem em outra empresa. E ele pode até mesmo, mesmo diante desse atraso, querer continuar naquela mesma empresa. Por isso que a gente fala que essa decisão cabe exclusivamente ao consumidor. Para as empresas que não derem assistência devida ao consumidor, é preciso que o mesmo faça uma denúncia e, se for comprovado a falta de assistência, a empresa pode sofrer penalidades. No transporte interestadual, se tratando de transporte terrestre de ônibus, o consumidor pode levar até 30 kg de bagagem gratuitamente. Se, porventura, os consumidores tiverem algum problema, seja com atraso, seja com relação à cobrança indevida por preço de bagagem, os consumidores podem entrar em contato com o PROCON ou estar registrando na sua denúncia, que o PROCON vai estar verificando e, se for constatado que as empresas realmente estão deixando de cumprir, estão deixando os consumidores desassistidos, se a empresa atrasou, o consumidor está lá, não teve nenhum retorno da empresa, essas empresas podem ser penalizadas pelo PROCON. Os bilhetes de passagem de ônibus têm validade máxima de um ano, contado a partir da data de sua primeira emissão, independente de estarem com data e horário marcados. Nos casos em que o passageiro precise remarcar o bilhete de passagem com até 3 horas de antecedência, a empresa pode cobrar até 20% do valor da tarifa, a título de remarcação e com a entrega de recibo ao usuário. Para a compra que for feita na vigência de tarifa promocional, o reembolso da quantia paga pelo bilhete será realizado no valor vigente na data de restituição, subtraído o percentual de desconto concedido na aquisição. Em caso de atraso da partida do ponto inicial ou de uma das paradas previstas durante o percurso, por período superior a uma hora ou quando o passageiro é impedido de embarcar por qualquer outro motivo, a transportadora deve providenciar o embarque do passageiro em outra transportadora que ofereça serviços equivalentes para o mesmo destino, se houver, e se assim optar o passageiro. Também precisa restituir de imediato, em caso de desistência do passageiro, o valor do bilhete de passagem, ou realizar ou dar continuidade à viagem dos passageiros que assim desejarem, insanadas as razões do atraso. Durante a interrupção ou atraso do ponto inicial da viagem por mais de três horas, a alimentação e a hospedagem dos passageiros ocorrerão por conta da transportadora. Obrigado. Obrigado.